Para você que gosta de ficar muito bem informado, a gente está de volta com mais uma edição do Agora. É o Mundo em Minutos aqui nas redes sociais da RedeTV. O Banco Central informou nesta quinta-feira que os saques na caderneta de poupança superaram os depósitos em mais de R$ 35 bilhões em 2021. A saída líquida de recursos representa a terceira maior da série histórica do Banco Central, inferior somente às registradas em 2015 e 2016, quando, respectivamente, os saques superaram os depósitos em R$ 53,40. Em 2021, a poupança registrou resultado positivo, com depósitos maiores que os saques nos meses de abril, maio, junho, julho e também dezembro. No último mês do ano, os depósitos superavam os saques em mais de R$ 7 bilhões. Entre janeiro e março deste ano, houve retirada líquida de R$ 27 bilhões da poupança. O período coincidiu com as despesas de início de ano e com a ausência do pagamento do auxílio emergencial, que acabou em dezembro de 2020 e voltou a ser pago pelo governo federal em abril de 2021. De agosto a novembro, houve mais uma retirada líquida de quase R$ 33 bilhões da poupança, segundo os dados do Banco Central. E a Defesa Civil de Santa Catarina confirmou que os estragos provocados por fortes rajadas de vento em Timbó, no Vale do Itajaí, foram causados por um tornado. O vento, estimado na região, passou dos 130 km por hora. A tempestade destelhou casas e galpões industriais. Felizmente, ninguém ficou desabrigado ou ferido. De acordo com uma nota técnica elaborada pela Diretoria de Gestão de Risco, entre a tarde e a noite da última quarta-feira, a passagem de uma frente fria pelo sul do Brasil, aliada ao calor sazonal e também a disponibilidade de umidade, foram responsáveis pelo desenvolvimento dessa tempestade. Vocês aí lembram das faixas colocadas em uma comunidade aqui de Osasco, região metropolitana de São Paulo, ameaçando agredir motoqueiros barulhentos? Pois é, pelo menos 14 cidades do estado de São Paulo têm faixas atribuídas ao primeiro comando da capital com as ameaças de agressão em motociclistas que façam barulho ou empinem motos em comunidades. Bem, a Polícia Civil investiga os casos e tem indícios de que a maior parte dessas faixas foi colocada nas comunidades por membros da facção ou por ordem dos criminosos. Vídeos e fotos dos cartazes e até de um motociclista apanhando por desrespeitar as regras impostas por essa organização criminosa têm circulado nas redes sociais desde o ano passado. As ameaças foram encontradas, além da capital, em Osasco, Santo André, Carapicuíba, Cotia, São José dos Campos, Campinas, Piracicaba e também no litoral. Isso, a gente está falando de Santos, Guarujá, Itanhaém, Peruíbe, Cubatão e São Sebastião. E pelo menos 20 pessoas ficaram presas nesta sexta-feira depois de uma explosão em uma lanchonete de um órgão público no sudoeste da China. Essa explosão aconteceu na hora do almoço, provavelmente devido a um vazamento de gás. Segundo uma agência de notícias chinesa, as pessoas almoçavam na cantina quando aconteceu essa explosão e ficaram presas. Nove pessoas foram resgatadas até agora, segundo o Departamento de Bombeiros. As primeiras imagens divulgadas pela imprensa chinesa nas redes sociais mostram os bombeiros abrindo caminho através de paredes desabadas, com a ajuda de um guindache. Ainda não se sabe o número total de feridos. Ao todo, 260 pessoas participam desse resgate. Algumas vítimas foram levadas para o hospital local. Uma testemunha relatou a uma televisão pública que a explosão foi terrível e que todas as janelas explodiram. Vale lembrar que na China, explosões acidentais são comuns devido ao baixo cumprimento das normas de segurança. A gente fica por aqui. Daqui a pouquinho tem mais atualização.